A intolerância é muito mais ampla, ela é muito cotidiana. As pessoas, às vezes, têm atos de intolerância sem perceber que estão sendo intolerantes. Isso é muito mais difícil de lidar, porque isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas nem acham que elas estão fazendo nada de errado. Mas todo e qualquer comportamento que possa gerar um tratamento desigual para alguém, ele é intolerante. Eu não posso ser tratada diferente, desigualmente, porque eu sou diferente. Ser diferente não tem o menor problema, graças a Deus todo mundo é diferente. O mundo é só um saco, né? Mas assim, diferença é uma coisa que é irremediável. Eu sou de um jeito, você é de outro, ela é de outro, ela é de outro. Isso não tem nenhum problema. Casualmente, todas são mulheres, mas a gente não pode ser desqualificada ou preferida a nada por ser mulher. Você está sendo intolerante quando você olha uma menina, sabe aquela menina que você saiu à noite, tem sempre aquela menina que chega junto, não tem? Chega junto do outro. Se você não tomar cuidado, chega junto até com seu namorado, né? A gente fala assim, mas que galinha, né? Quer dizer, você está estabelecendo, você está usando um termo que é pejoratismo. Isso é intolerante. Então, e você está reforçando que uma mulher não pode ser assertiva sexualmente. Se ela chegar junto, ela tem que ser, ela tem que não prestar. Quando se move em fazer isso, as pessoas vão... Ele é o bonzão normal. Não, ele é normal. Ninguém tem o menor problema de... É só você... Nenhuma palavra, ela é gratuita. Linguagem é cultura. Você vê que a galinha, que é um termo chumbo que a gente usa, né? Quando você diz fulana é galinha, você está dizendo que ela não presta, né? Né? Quando você diz o Zé Galinha, você está dizendo que ele é o cara, ele é o conquistador. O bonzão. O bonzão, exatamente. Então, o mesmo termo associado às mulheres e aos homens é diferente. Agora, por que que ele é diferente? Porque eu atribuo um valor ao corpo feminino e atribuo um outro que é socialmente construído ao corpo masculino. Sexualidade, tudo bem, desde que você seja homem. O bonzão só espera ser conquistada, não conquista. Não é assertiva. Não chega ali outro cara e fala assim, aí, vamos dar um bonzão. Boa moça não deve fazer isso. Então, a gente repete essa questão do sexismo cotidianamente. Inclusive, há pouco tempo atrás, acho que faz uns 15 dias, o México, no movimento feminista, o governo mexicano, porque eu estou falando do movimento feminista, no México, lançou uma cartilha de termos que são considerados sexistas. Termos que você não deve usar. Porque no México, inclusive, quando você quer dizer que o cara é traidor, alguma coisa assim, um termo que eles usam é malinte. Aí, quem que é a malinte? A malinte é a mulher índia do Hernán Cortes, o conquistador do México. E durante muito tempo, quando você queria dizer assim, fulano é malinte, fulano é traidor. Que é uma associação com uma mulher. O movimento pede que as pessoas não usem mais esse termo. Você quer chamar o cara de traidor, você chama ele de traidor. Você não usa o termo malinte, que é o nome de uma mulher. Então... Meu nome é Maria José, sou acadêmica de direito, estou aqui para responder algumas perguntas para um trabalho das meninas. A gente familiar é machista? Hoje não, mas já foi muito machista. Como? Eu tive um marido há muitos séculos atrás ainda. Há séculos atrás, né? 21 anos atrás. Mulher não poderia trabalhar, se trabalhasse, ia atrair o marido. Mulher não poderia fazer nada sem o marido, tinha que pedir dinheiro para o marido até para comprar uma bala, né? Horrível, medívoa. Hoje não, eu dei o pé na bunda dele e hoje eu vim embora. E hoje não, há 21 anos atrás, né? Vim embora, casei com outra pessoa, tu pensa totalmente diferente. Sim. Mas é, o seu pai, os seus pais, eles possuem costumes machistas? Sim. Olha, embora eles não admitam, possuem, ainda possuem, né? Principalmente os homens, né? Meu pai é mais liberal. Mas, por exemplo, meus tios pensam assim. Mulher tem que trabalhar, desligar, fogo, fogão, né? Pia, lavanderia, pular banheiro, cuidar dos filhos, da casa, né? E não pode passar disso, né? E você alguma vez na sua vida sofreu algum tipo de preconceito no seu ambiente de trabalho? Até hoje eu acredito que não, eu não. Eu nunca sofri preconceito com relação a isso, não. Eu tirei isso, não, agora. Beleza. Como você vê a situação da mulher na sociedade atual? Bom, ainda se ganha muito pouco, as mulheres têm as mesmas funções que homens, mas se ganha muito pouco ainda, né? O salário é bem menor que os homens, né? Os homens são admitidos com a mesma função ganhando um salário bem superior, na maioria das vezes. O meu caso, graças a Deus, eu fui abençoada, é o contrário, né? Eu trabalho e ganho o meu valor normal, mas eu conheço muita gente e a minha função ganha menos que os homens. E pra você, qual que é a importância da mulher na sociedade, a independência dela? Nossa, a mulher não, a independência dela é tudo de bom, né gente? As pessoas têm que depender do filho, da mãe, do homem, né? Pro marido, do namorado, do pai, pra qualquer coisa. Comprar uma bala, o camarada, ele não quer saber, né? Ele só diz assim pra você, ó. Pra que que você quer dinheiro? Você já colocou comida dentro de casa e acha que a mulher vive de arroz e feijão, né? É, arroz, feijão, sabonete, papai higiênico. Olha lá, né? A mulher não vive disso. A mulher quer ter as suas coisas pessoais, sua liberdade, né? E só conquista isso sendo independente, senão não conquista. E Maria José, você tem as suas descendências nordestinas. Tem. Como que... Sou importada de Maceió Lagoa, né? E como que é a questão no Nordeste sobre essa questão machista? Ainda há muito disso? Hoje melhorou bastante, mas existe muito, né? E vai continuar existindo. No Nordeste, então, vai continuar existindo. Pensa que a mulher é ali pra servi-los, né? E ou ela muda isso, ou ela vai continuar a ser vindo a vida inteira. Mas lá existe muito ainda, né? Mas já mudou bastante. Tem muita mudança. Eu sou de... Olá. Meu nome é Rosileia. Sou brasileira. Tenho 32 anos. E seu ambiente familiar é machista? Sim. Eu tenho dois filhos. Eu tenho um filho de 15 anos. Tenho outro filho de 12. E meu esposo. Sempre batalhei. Há 10 anos eu trabalho já na área de saúde. Comecei há dois anos na educação também. Mas fiquei desempregada dois meses este ano. E quando eu fui depender do meu esposo pra acertar algumas contas, o qual eu tinha feito, ele usou de machismo comigo, referindo que não adiantava nada eu ter trabalhado todo aquele tempo e agora tá desempregada. E também ter estudado tanto pra eu ficar desempregada. Embora no momento eu já estou trabalhando. Meu filho também. Meu filho é de 15 anos, o Felipe. Ele insere para mim, porque eu fico muito ausente de casa. E que adianta essa correria, né? E pra muitas vezes a gente acabar ficando desempregado dependendo do dinheiro do esposo. Então assim, quando a gente pretende que o dinheiro da gente vai acertar as coisas, a gente não precisa ficar pegando o dinheiro das pessoas, mesmo sendo esposo da gente, a gente não passa, eu não faço machismo, né? Não tem, não acontece nem nada. Quando eu dependo do dinheiro dele, ele muda, assim, muitas vezes de machismo comigo. Uhum. Uhum. Outra pergunta. O seu pai foi o filme de machismo? É... Eu não me lembro, porque meu pai já faleceu há quatro anos e a gente veio de uma família difícil. Então eu não consigo me lembrar. Mas possivelmente sim, porque minha mãe era totalmente dependente do meu pai. E como foi sua infância? É... Tendo algumas atitudes, machismo, parte da sua mãe e do seu pai, no caso? Eu não me recordo. Não me recordo. Perdão. Você já sofreu alguma discriminação entre parceiros, como você já disse no começo? Sim, sim. Muitas vezes, muitas vezes. O marxismo ali, ele comanda a qualidade entre os homens, mesmo as mulheres sendo independentes. Eles não aceitam a independência da mulher. Uma vez que a mulher é totalmente independente, eles fazem alguma coisa para a mulher acabar se sentindo ofendida e usando dessa forma o machismo. Você já sofreu algum tipo de agressão física por parte do seu parceiro? Não, não, não. Assim, eu acho que a pior agressão são palavras. As palavras machucam muito mais do que um tapa no rosto. Sobre o seu trabalho, você já sofreu algum tipo de preconceito? Sim, os colegas brincam, mas já usando o machismo. Reperem que, na nossa profissão, muitas vezes a gente acaba trabalhando com pacientes pesados e acaba não conseguindo pegá-los sozinhos. Dependemos de um homem. E aí o professor já brinca, né? Mas já brinca usando o machismo mesmo, que é a personalidade dos próprios homens. Então, ocorre periodicamente. Piadas machistas, né? Sim, sim. Como você vê a situação da mulher na sociedade atual? A mulher na sociedade atual, eu acho que ela está muito desvalorizada. Devido, principalmente, a vários programas que ocorrem. Como exemplo agora, eu acho que o Big Brother foi um dos piores eventos que teve atualmente. joga a imagem da mulher lá embaixo. As mulheres não se valorizam. Muitas das mulheres, e isso acaba acarretando com que as mulheres que realmente possuem valores, acabam por perder seus valores psicologicamente. E também, assim, a gente vê que a mulher atualmente, ela já começa na sua adolescência perdendo a sua personalidade. Pois a própria mídia, eu foco muito em cima da mídia porque eu trabalho com alunos, e vejo que as meninas estão totalmente perdidas, assim, perdidas em termos de falta de caráter mesmo. As atitudes dentro de sala de aula são impressionantes. Aí, esperamos lá fora que essa pessoa se torne uma pessoa de caráter. Realmente, depende muito do ciclo familiar onde ela está. Muitas vezes, esse ciclo familiar se torna comprometido, levando as mulheres a cada vez desvalorizarem mais. Eu acho que a mulher, até uma mulher, é muito polêmica. A valorização da mulher é muito polêmica. Não que a mulher não possua os seus valores, possua em si. Eu acho que a que tem, tem que manter os seus valores. Porque a mídia mostra tantas coisas para os nossos filhos, principalmente para as meninas. As meninas acabam levando para dentro da sala a desvalorização das mulheres. Acho que a mídia tem que trabalhar de forma mais adequada em transmitir para os nossos filhos Coisas vindo, a educação, a cultura. E isso não está acontecendo. Como a senhora vê a situação da mulher no mercado de trabalho? A mercado de trabalho? Admirável. A mulher, ela possui a sua independência pessoal. A mulher, ela batalha, corre atrás dos seus objetivos. O campo de trabalho, quando a mulher busca, ele é amplo. E ela faz as mesmas coisas que um homem faz. Ou seja, a independência da mulher acabou elevando o machismo no homem. Porque o homem sabe que a mulher, a maioria não depende deles para sobreviver. E isso acaba contrariando a personalidade do homem. Para você, qual é a importância da independência da mulher hoje, nos dias de hoje? Nos dias de hoje? Bom, falar em independência é muito bom. Eu já estou no mercado de trabalho há 10 anos. E estou cada vez mais procurando conquistar meus objetivos pré-estabelecidos. Já tem alguns que já foram conquistados. Mas a mulher, ela se torna muito importante no mercado de trabalho. Até no seu ciclo familiar, porque hoje a mulher ajuda nas condições financeiras de casa. Hoje, podemos perceber que o custo de vida é elevado para levarmos uma vida adequada. E darmos uma vida digna para os nossos filhos. Agradeço a entrevista. Muito obrigada, senhora Claudineia. Muito obrigada. Meu nome é André, eu sou professora de artesanato. O seu ambiente familiar é machista? Não. Seus pais possuem costumes machistas? Meu pai nunca deixou minha mãe trabalhar, porque ele falava que o lugar de mulher é em casa. Cuidando dos filhos. Então ela foi trabalhar. A gente já tinha... Já era adolescente já. Nunca deixou ela trabalhar quando a gente era pequeno. Você já sofreu algum tipo de discriminação do seu parceiro? Não. Você já sofreu algum preconceito no ambiente de trabalho? Quando eu era moça, mocinha, eu trabalhei numa loja e eu fiquei grávida. Quando eu fui falar para o patrão, o patrão falou que não era para contratar mais moça, que moça dava muito trabalho. Era para contratar só homem. Como você vê a situação da mulher na sociedade atual? Em comparação com antigamente que eu vejo meus avós, a minha avó e minha mãe, tudo, hoje em dia está muito melhor. Para você, qual é a importância da independência da mulher? Então, a mulher tem que ser independente, não tem que ficar dependendo de marido, não. Tem que trabalhar e ter seu dinheiro, porque acontecer alguma coisa com o marido, ela tem a profissão dela e ela toca para frente, cuida dos filhos e sustenta a casa, tudo. Não tem que depender de marido, não. Doutora Marilene, seu ambiente da mulher era machista? Não. Seus pais possuem consumo machista? Bom, eu acredito que não, porque no tempo dos meus pais, os meus pais não sabiam nem o significado do machismo. Então, eu acredito que não por esse motivo. Seu pai, então, a senhora dizia que seu pai também nunca tenha tido alguma atitude com sua mãe e achar que ela só tinha que viver em casa? Não, eu acredito que não, porque até o tempo que o meu pai vivia, eu tinha a idade de 16 anos e até aquela época, minha mãe não trabalhava e o meu pai estava aqui. Então, eu acredito que ele não sabia nem o significado. A senhora já sofreu alguma discriminação do seu companheiro, do seu cônjuge? Não. Pelo contrário. A gente sempre conversa, a gente se dá muito bem. Quando chega, de vez em quando, é lógico, né, que algumas vezes a gente acaba ofendendo sem querer, mas a gente acaba conversando, a gente se corrige, pede desculpa e fica tudo correto. A senhora já sofreu algum preconceito no seu meio de trabalho? Por exemplo, no seu emprego, a senhora ia alcançar um certo cargo e, assim, quando houvesse esse cargo, em vez de darem esse cargo para a senhora, eles preferem dar para um homem porque acham que um homem é melhor para estar assumindo uma determinada posição. Já aconteceu alguma coisa desse tipo, fazer discriminação por essa senhora ser mulher no seu ambiente? Não, nunca aconteceu. E também não haveria de acontecer pelo seguinte. Isso ficou no passado. Hoje em dia eu acredito que não tem mais esse tipo de preconceito. Certo. Certo. Como a senhora vê a situação da mulher, atualmente, na sociedade? Olha, hoje em dia, a situação da mulher está praticamente quase que igual à situação do homem. Pelo seguinte, a mulher não foi feita para fazer atrás não. A mulher, ela tem que se desenvolver? Sim. E demonstrar cada vez mais capacidade. Porque não só o homem é capaz de tudo, a mulher também. Desde que ela possui um pouco de vontade. Para a senhora, qual é a importância da mulher ser independente? Para mim, tem muita importância. primeira vez, primeiro lugar, a mulher se sente mais útil, né? Depois, uma mulher independente, ela é capaz de enxergar um mundo que aquelas que não trabalham não enxerga. A gente vive melhor. A gente vive melhor. A gente vive com pessoas diferentes. A gente se sente mais útil e se sente mais realizado. Por a gente saber que a gente é capaz de fazer coisas que a gente nunca imaginou que pudesse saber. Então, a senhora acredita que a mulher ser independente só ajuda até na autoestima dela? Com certeza. Com certeza. E dou maior apoio para aquelas que é capaz de ir à luta, sim. Dou maior apoio. Então é só isso, dona Maria. Muito obrigada. Disponha. Andréia. Andréia. Seu ambiente familiar é machista? Não. Seus pais possuem algum tipo machista? Que eu me lembre, não. Você já sofreu alguma discriminação do seu companheiro, do seu convite? Não. Mas no trabalho já aconteceu. Então, você pode falar um pouco sobre essa discriminação? A questão, às vezes, é salário. Às vezes, tem uma diferença entre um homem e uma mulher. Então, no passado já passei por isso. Hoje não vejo mais essa situação. Mas no passado já aconteceu. No seu serviço você foi, então, de alguma maneira humilhada? Humilhada? É. Não. Humilhada eu não diria humilhada. Mas teve privilégios a mais na questão, né? Salário ou questão, às vezes, de um trabalho diferenciado. Por cargo masculino ou para o feminino. Então, no caso, você disse que por causa de cargo, assim, ele dava interferência para um homem, não uma mulher. Já aconteceu. Certo. Como você vê a situação da mulher na sociedade hoje? A mulher já encontrou um grande espaço, uma fatia no mercado. Então, na sociedade, acho que ela conquistou o espaço dela, né? Foi uma conquista que evoluiu, né? A questão de ser mulher. Só que essa evolução acho que tem o seu lado positivo e negativo, né? Porque hoje a mulher se expõe muito mais. E acho que a exposição da mulher, tanto na sociedade hoje, está um pouco vulgar. Então, acho que a questão de se expor foi muito grande, né? Não falo só no ambiente de trabalho, mas a mulher hoje, ela está em uma questão também um pouco vulgar. Então, hoje, quando o pessoal fala um pouco da mulher, sempre generaliza, né? Pelas atitudes ou alguma coisa que acontece na sociedade. Então, você acredita que a mulher, por ela estar conquistando esse espaço, ela se expõe mais? Dessa maneira, ela tem um lado positivo a essa exposição e, por outro lado, negativo. Isso. Assim, pra você, qual a importância da mulher ser independente? A importância é tudo. Porque eu sou uma mulher independente, eu tenho uma filha, moro sozinha com a minha filha, separada. E, assim, totalmente independente. Eu cuido da minha filha, tenho minhas necessidades. Então, vou atrás, luto, conquisto, não dependo de ninguém interessas a Deus. Então, é tudo. Acho que se, não que se eu tivesse alguém, seria diferente. Acho que eu também ia lutar, conquistar os mesmos objetivos. Só que hoje, na minha situação, se eu fosse depender de alguém, sendo sozinha, eu não ia conseguir, às vezes, ter o que eu tenho. Hoje. Então, eu conquistei e tenho as coisas que eu tenho, porque eu não tenho e, como eu estou sozinha, eu não tenho e estou conseguindo. Não é só, André. Obrigada. Qual é o seu nome? Meu nome é Fernanda. Fernanda, seu ambiente familiar é machista? Muito. E, a ponto de eu ter ouvido a minha vida inteira o meu pai falar que lugar de mulher é na cozinha e crescer num ambiente assim, é muito difícil. Porque, querendo ou não, você acaba adquirindo os mesmos costumes. E, o bom de hoje em dia, é que está tudo muito avançado. Então, assim, você tem muita informação, uma variedade muito grande de informação, que te mostra e te dá um espaço para você poder optar pelo seu jeito de ser, o seu jeito de pensar e decidir o que você acha certo e o que você não acha. Por exemplo, meu pai sempre trabalhou em oficina, sempre trabalhou com carro e ele nunca deixava eu ficar na oficina, nunca deixava eu aparecer lá embaixo, porque sempre era frequentado por homens, nunca deixou minha mãe trabalhar, porque ele acha que o digno do homem, ele trabalhar e sustentar a casa. Porque, aí sim, ele vai poder ter o poder de decidir o que ele quer e o que todo mundo vai fazer. Você já sofreu alguma discriminação no seu companheiro, no seu nome? Não. Graças a Deus, até hoje, não. Você já sofreu algum preconceito no seu ambiente de trabalho? Já, já sofri sim. Eu trabalhei dois anos na FAMI, era uma fábrica de material elétrico, e lá o serviço, assim, ele exigia muita força física. Então, nesses dois anos, sempre que aparecia essa necessidade, a frase que eu ouvi era sempre a mesma. Aparecia um monte de homem que falava, não, não, não pode deixar, deixa que eu levanto, deixa que eu puxo, porque você não consegue. Às vezes, eu conseguia. Era só uma questão de tentar. Claro que seria um pouco mais difícil, exatamente pela força física que o homem tem a mais do que nós mulheres. Mas, geralmente, assim, algumas coisas poderiam ser que a gente poderia fazer, mas eles, por acharem que nós somos frágeis, o que simplesmente pelo fato de ser mulher, eles não deixavam a gente fazer. Como você vê a situação da mulher atualmente na sociedade? Hoje em dia, a mulher evoluiu bastante, e espero que continue evoluindo cada dia mais. Por quê? Porque assim a gente vai conquistando aos poucos o nosso espaço. Porque todo ser humano tem os direitos e deveres iguais, na minha opinião. Então, isso vem de muito antigamente, né? A mulher tem que ficar em casa, o marido tem que sair para trabalhar, e a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Hoje em dia, uma mulher tem os mesmos direitos e deveres do homem. Então, isso, o que vai acontecer? Ela vai adquirindo poderes iguais aos homens, e isso ela vai conquistando o seu espaço. Para você, qual a importância da mulher ser independente? É, eu acho que é um pouco isso que eu falei mesmo. A gente vai conquistando o nosso espaço, a gente vai tendo autoridade de poder decidir o que a gente quer fazer e o que a gente não quer, e não simplesmente abaixar a cabeça e deixar que um pai ou um marido decida por nós. Então, você acha importante a mulher trabalhar, a mulher estudar? Muito, muito importante, porque não é uma coisa... A gente tem que ver a mulher uma pessoa, não um membro da família. Cada um é um ser único. Eu sou eu, a Fernanda. Então, eu tenho a minha independência, eu tenho o meu gosto, eu tenho a minha forma de pensar. Independente do que o meu pai me ensinou, independente do que o meu companheiro tenta passar por mim. Ok, obrigada. Bom dia. Bom dia. Qual o nome da senhora? Maria. Dona Maria. Se o ambiente familiar é machista, como ele é machista? Machista pelo seguinte, porque eu acho assim, eu como mulher, de acordo com a maneira que eu fui criada, a maneira que meu esposo foi criado, ele aprendeu assim, de uma certa maneira, o poder machista. Em que sentido? Ele acha que a mulher casou para obedecer a ordem do marido. Ele acha que a mulher tem que fazer aquilo que o marido acha que ela deve fazer. Como por exemplo, ele acha que a mulher no trânsito, ela só congestiona o trânsito. Que ela não tem capacidade de exercer uma função de acordo com o homem. Que ela não tem agilidade, que ela não tem a malícia, ela não tem o poder e a força para resolver os problemas que acontecem. A mulher no lar também, ela tem que obedecer as ordens do marido, em que sentido? Ela não pode comprar o que ela acha que deve comprar, porque é o marido que, às vezes, tem que saber o que deve ser feito com o dinheiro. A mulher não pode usar o que ela quer, se o marido também acha que o vestimento dela não está de acordo com o querer dele. Então, é assim. E em vários outros sentidos. Então, eu acho que, em tudo, eu vivo num ambiente machista. Acho que até os filhos pegou um pouco do machismo dele. Porque ele acha que é assim que ele aprendeu e é assim que tem que ser. Porque ele acha que os costumes modernos só estragou o mundo. Ele acha que a mulher, com a maneira de adquirir os direitos dela, só serviu para estragar tudo. E quando as mulheres foram determinadas para obedecer as ordens, as coisas eram mais fáceis. O mundo havia um certo controle. Como agora a mulher tem os seus direitos, então só confundiu tudo e bagunçou com tudo. Então, em casa, ele mantém, ele quer manter e ele exige esse direito. Ele acha que a gente tem que obedecer as ordens, sim. E, às vezes, eu até tento bater de frente com ele, tentando fazer ele entender que não é assim. Mas aí, aquela confusão e muitas coisas, então eu sei. Então, eu não vivo da maneira que eu gostaria. Eu acho que não é porque ele é homem que ele tem uma força de homem que ele tem mais capacidade do que a mim. Eu acho que não. Eu penso assim, não só maior do que a mim, como todos os homens. Eu acho que todas as mulheres têm a mesma capacidade de exercer qualquer função que o homem hoje em dia exerce. Em questão até de... em tudo. Em questão do trabalho, em questão da força física, psicológica. Pelo contrário, eu acho até que a mulher tem um equilíbrio melhor. Ela tem um raciocínio melhor. A fragilidade dela. Ela é uma mulher... ela é mais compreensiva, né? E ela sabe entender melhor. Ela sabe compreender melhor. Eu acho que tudo isso facilita para que ela tenha um raciocínio melhor em tudo que ela faz. Essa é a minha opinião de mulher. Então, como a senhora já havia dito, os seus pais tinham um certo pensamento machista? Já tinha. Já tinha por criação também. Tinha voz, né? Uma criação machista. Meus pais já veio um pouco com esse ritmo machista, né? Infelizmente, também casei com uma esposa machista. Porque também pelo pai, já trouxe também esse lado machista, né? A senhora já sofreu alguma discriminação no seu pão? Ah, eu acho que eu sofro discriminação dele, assim, em muitas partes. Na minha maneira de ver, eu acho que até em tudo. Porque, assim, como eu já te falei, né? Eu tenho habilitação há 17 anos, eu não dirijo. Porque ele me colocou para... era o meu sonho dirigir, né? Eu achava o máximo. E eu entrei na autoescola, tirei a minha carta até para desafiar a pessoa dele. Porque ele disse que eu não tinha capacidade. E eu tirei a minha habilitação, né? Provei que eu tive capacidade, porque assim Deus me deu. E quando eu fui exercer a função para dirigir, ele dizia que o táxi dele não era para mim dirigir, porque eu não era um carro para a mulher dirigir. O outro carro também eu não podia dirigir por acaso, porque senão eu ia matar uma pessoa e depois eu ia ter que se virar sozinha e assim por diante e coisa e tal. Então, eu sofri, assim, um transtorno psicológico muito grande. Foi o que me fez eu desanimar até de não brigar por essa parte. E eu desisti. E hoje ele fala para mim que eu não dirigi porque eu não mostrei competência. Porque eu não tive competência. E isso aí ficou no meu psicológico, uma situação difícil em meio às outras que eu já tinha vivido. E ficou essa situação difícil. E eu não dirijo. Eu trabalhei fora uns dias, mas também fui obrigada a sair do trabalho por causa dos filhos. Também por causa da pressão dele, também, machista. Eu tinha horário contado para chegar. E se eu não chegasse também era aquela confusão. Então, havia contendo em todas as partes. Então, eu fui renunciando. Então, resumindo. Eu acho que eu renunciei à minha vida. Eu renunciei. Hoje, apenas eu tomo conta da minha casa, né? Dos meus filhos. E, em termos, obedeço as ordens dele. Que é essa. Ficar dentro de casa. Como ele me falou sempre. O lugar de mulher é dentro de casa. Lavando e passando e cuidando dos filhos. E obedeço as ordens do marido. Porque o marido sabe o que fala. Como a senhora vê a situação da mulher na sociedade atual? Eu vejo ótimo. Eu acho maravilhoso. Porque eu, infelizmente, não tive essa força de lutar pelos meus direitos. E de mostrar a minha competência como mulher e a minha inteligência também. Que Deus me deu. Né? Mas, eu acho dez as mulheres hoje em dia. E eu acho, assim, maravilhoso. Porque as mulheres trabalham. As mulheres estão mostrando, ganhando força. Né? Como a Dilma já está lá na presidência. E outras, né? Vejo as mulheres na diretoria dos trabalhos, dos lugares. E eu acho, assim, maravilhoso. Porque eu acho que é isso mesmo que a mulher está mostrando. E falando que ela tem competência, ela já provou isso daí. Né? Eu acho muito bom. É... Pra senhora, qual a importância da mulher ser independente hoje? A importância da dependência da mulher por quê? Eu acho que a... O mundo, falando assim, em geral, se modernizou. Em que sentido? A mulher, ela não pode mais depender de ninguém. É... Não é como antigamente que a gente tinha uma garantia de vida em questão do quê? Porque quando se casava, você tinha um companheiro, se casava pra se viver eternamente, como diz, né? Hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia, a mulher, ela não tem uma garantia de vida a dois, né? Então, por isso, ela tem que fazer o seu ganho... Ganhar com o seu trabalho, com o seu sustento, né? Ela tem que se garantir pra que ela não precisa depender do sustento vindo de outra pessoa, né? E mesmo porque eu acho que, hoje em dia, ela tem uma garantia, Ela tem uma liberdade dela conseguir esse espaço, né? No mercado, ou... Divida a inteligência dela, divida a competência dela, ela pode ter o seu ganho, ela pode ter a sua profissão, né? Ela não precisa mais depender de ninguém. Então, é importante que ela se sustente, que ela se mantenha, Porque ela não se pode mais depender de ninguém porque, hoje em dia, é assim. É... Como diz aí no mundo, né? Cada um faz a sua luta, cada um consegue o seu espaço, conquista o seu espaço. Porque a gente tem liberdade pra isso. E a mulher tendo essa força de lutar pelo seu direito, pelo seu espaço, né? É... É muito maravilhoso porque a gente ser dependente de marido, ou de pai, de mãe... É uma situação muito complicada, muito difícil, né? Essa é a minha opinião. Ok. Muito obrigada, Dona Maria. Prazerão... Prazerão... Prazerão! Per paz e prazerão! Alexandre, o que você entende para o machismo? O machismo é normalmente aquela situação em que o homem acha que é dominador de um ambiente, de uma casa, ou ele domina tudo. Ele é contrário a saber que uma mulher tem capacidade para fazer as mesmas coisas que ele. Eu acho que o machismo configura muito em um homem saber que é só o homem que consegue as coisas, que a mulher não consegue. Você se considera machista? Muito. Resentido. Todos. Por mais que a mulher tenha capacidade de conseguir as mesmas coisas que o homem, ela nunca vai querer se sujeitar às mesmas coisas que o homem se sujeita a conseguir. Ela vai querer conseguir conquistar sim, mas por meios mais fáceis. Por exemplo, se o homem encontra uma dificuldade, ele se esforça e passa por cima essa dificuldade. A mulher, se ela encontra uma dificuldade, ela vem e chama o homem para ajudar ela. Então, por mais que ela tenha capacidade, ela nunca vai conseguir chegar a fazer sozinha, conquistar os objetivos dela sozinha. Dificilmente, isso em raras exceções que a mulher por si só, ela vai até o final com as competências dela. Mas dificilmente ela chega sozinha ao objetivo dela. Sempre ela pede ajuda para o homem. Isso em todos os quesitos. Seja financeiramente ou apenas ajudas emocionais. Sozinha, ela não consegue. Se uma mulher fosse mecânica, você confiaria em deixar seu carro para ela arrumar? Não. Por quê? Porque ela não consegue nem soltar um parafuso. Então você não... Não, ela não... Não, ela pode ter um conhecimento. Tem muitas mulheres hoje que são mecânicas. Mas ela tem um conhecimento. Chega lá, ela acha uma dificuldade para soltar um parafuso, ela chama o funcionário dela para tirar. Um parafuso. Ela não vai conseguir fazer o diagnóstico no carro, de acordo em resolver o problema do carro. Eu prefiro procurar um mecânico do sexo masculino, que já é mais confiante e mais habilitado para a situação. As mãos da mulher não foram feitas para ficar na mecânica. Não tem condições. É outro mundo, é outra realidade. Então você acredita que o local onde a mulher deve ficar é no ambiente familiar? É, de preferência na cozinha mesmo. Na cozinha, no fogão, esquenta a barriga no fogão, esfria na pia, no tanque. É assim, é mais conveniente, não adianta. É interessante quando a mulher ajuda o homem financeiramente em casa? Lógico que é. Só que para chegar a isso, tem que ter fé em Deus. O que você pensa da mulher hoje exercer profissões que antigamente eram só os homens que exerciam? Por exemplo, caminhoneiras, motoristas de transporte público. O que você pensa sobre isso? Normalmente, quando as mulheres procuram essas profissões, é porque elas já vêm das exceções que as mulheres conseguem. Por exemplo, não estou falando que nenhuma mulher consegue fazer uma profissão de homem. Raras as exceções, as mulheres conseguem atingir seus objetivos. Por exemplo, no caso de motorista. Existe mulher que dirige melhor que homem? Lógico, existe. São raros. Se você pegar seu carro aqui agora e você marcar um quilômetro, cinco quilômetros, você vai achar 10 mil mulheres fazendo besteira. Você vai achar. Eu concordo da mulher ser caminhoneira, da mulher ser motorista de transporte coletivo, taxista, motorista de ônibus. Por quê? Porque essas mulheres que procuram essas profissões, é porque são, na sua maioria, aquelas mulheres que já têm uma tendência para conseguir isso. Por que uma mulher não dirige capacitadamente como homem? Na sua maioria. Vamos pôr em contexto geral. Você pega 100 mulheres e 100 homens. 100 mulheres que dirigem e 100 homens que dirigem. Por que que 95% dessas mulheres, dessas 100 mulheres que pegou 95, vai dirigir pior do que todos esses 100 homens? 5 mulheres talvez dirijam até melhor que esses 100 homens. Talvez. Mas 95% delas vão dirigir pior do que o pior dos 100 homens. Então você acredita que a mulher, ela pode sim fazer certas coisas que os homens fazem, mas não vai fazer bem como um homem faz? Não, não faz. Agora eu vou explicar por que que ela não consegue chegar ao objetivo. O homem, com relação a essa produção de motorista, desde pequeno ele brinca de carrinho. Ele brinca de videogame. E isso são simuladores. Você pega um carrinho de controle remoto, o homem sabe que você virando o volantezinho para a esquerda, o carro vai para a esquerda. A mulher brinca do que? De boneca. Ela não faz simulador. Por que que um piloto de avião, ele começa no simulador? Porque ninguém vai dar o avião para ele aprender a dirigir lá em cima. O homem, desde criança, ele faz simulação de carro. Ele trabalha com simuladores. É por isso que o homem é mais competente no volante. A mulher, por mais que seja, ela começou a brincar de carrinho quando? Com 18 anos. 19 anos, quando quis que ela aprenda a dirigir. Então ela nunca vai ser competente enquanto homem. São raras as exceções. Certo. É só isso. Então, Alexandre, obrigada. De nada. Meu nome é Paulo, eu sou funcionário público. O que você entende por machismo? Machismo é se achar superior às mulheres. Você se considera machista? Às vezes. Se uma mulher é mecânica, você confia em deixar seu carro na oficina dela? Se eu conhecer bem o trabalho dela, sim. O que você pensa da mulher exercer a profissão de caminhoneiros e motoristas de transporte público? Normal. É um trabalho digno que elas exercem com total capacidade. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Meu nome é Joel. Senhor Joel, o que o senhor entende por machismo? Machismo é quando uma pessoa repreende o direito da ONG. O senhor se considera machista? Num ponto eu me considero, mas em outro não. Porque eu acho que machismo é como eu te falei, é quando a gente repreende o direito da outra. E eu não acho que eu sou machista, não. Na questão de uma mulher sem mecânica, o senhor confiaria em deixar o seu carro? Eu confiaria, deixaria meu carro lá, só que quando terminasse o serviço, eu verificaria se ela foi certa. Então, no caso, o senhor não confiaria totalmente? Totalmente não. Certo. O que o senhor pensa da mulher exercer profissões que antes eram só os homens que exerciam? Como, por exemplo, caminhoneiras, motorista de transporte público? Ó, eu acho que assim, quando Deus fez o homem e a mulher, ele deixou o homem como comandante. A mulher, o homem pra mandar e a mulher pra obedecer. Eu acho que a mulher, ela tem todo o direito de exercer uma função, como você falou, de motorista, de caminhoneiro. Só que a mulher não tem a malícia, por mais boa motorista que ela seja, ela nunca tem a mesma malícia que o homem tem. Na hora do perigo, na hora da necessidade dela usar um freio, tirar o carro, desviar de um perigo, ela não vai ter a malícia de obedecer. O cérebro dela não obedece a essa parte. Então, nesse ponto, o senhor acha que a mulher é um pouco inferior ao homem, nessa ideia? Nessa ideia, eu entendo que a mulher é bem inferior que o homem. Certo. Obrigada. Meu nome é Saulo, eu sou funcionário público. O que você entende por machismo? Machismo é... Quando o homem se acha superior à mulher, eu acho que a mulher tem que ser submissível. Você se considera machista? A maioria das vezes, sim. Se uma mulher é mecânica, você confia em deixar seu carro na oficina dela? Não. Não vai perguntar por quê. Por quê? Porque é um serviço bruto. Tem coisas que nem o homem consegue fazer direito, imagina uma mulher. Se tiver uma peça do carro pesada para ela carregar, como que ela consegue carregar? O que você pensa da mulher exercer a profissão de caminhoneiro e motorista de transporte público? Não, se ela tiver habilidade para isso, eu acho que não tem problema nenhum. Não, se ela tiver habilidade para o carro... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.